E diretamente do Estácio, no Rio de Janeiro, pra vocês de novo, Luiz Melodia. Obrigado, Luiz. Ei, Luiz Melodia, hein? Eu pedi pra você cantar o Gente Humilde hoje aí, mas tinha que ser com esses sax aí hoje. Pois é, você pediu aqui está, com o Humberto Araújo, que deu essa canja maravilhosa. Escuta aqui, quem que você vai cantar pra onde agora aí? Mas eu vou fazer uma surpresa pra essa plateia maravilhosa aqui. E eu acredito que essa música que eu vou cantar agora, muitos dos jovens não conheceram, mas tem uma turma da Velha Guarda, posso dizer assim. Que nem eu. Mas porém, eu também. Que deve conhecer. E quem não é da Velha Guarda, vai conhecer. Vai conhecer agora, pois é. Então, vamos lá. Então, vou presentear vocês aí. É tão calma a noite, A noite é de nós dois Ninguém amou assim Nem é de amar depois Quando amanhã Quando amanhã Nos separar Em nossa lembrança Onde ficar Beijos de verão Beijos de verão Ternuras de lua A lua murmura Sua canção Tudo tem suave Tudo tem suave Enquanto Quando a noite vem Vem A noite é só nossa No mundo No mundo não há No mundo não há Nem é de amar Nem há de amar Nem há de amar depois De verão É só nossa É só nossa No mundo não há É só nossa É só nossa É só nossa É só nossa Esse ritmo aí Esse jeito que ele fez Essa música aí Me lembra Voltei no tempo lá No tempo das orquestras Dos bailes Pois é A ideia A ideia é essa Esse tipo de Foxtrot Uma coisa assim É E os responsáveis Foram eles É maravilhoso isso aí Muito arranjo de diferença Cada um com seu toque Sutil, doce, simples Mas porém Muito gostoso Eficiente Isso aí me sugere Até um caos Ele pediu pra contar um caos Isso Você vai rir dos caos Todos estão esperando aqui Tem que contar um caosinho né Tchau